É tempo de dar as mãos É tempo de unir cada voz Numa só canção É tempo de olhar pro céu É tempo de agradecer É tempo de semear o amor É tempo de renascer É tempo de paz e perdão Aqui dentro do coração Nasceu o menino Jesus É Natal, é tempo de luz É tempo de luz É esse brilho que só o Natal Traz a esperança de um mundo inteiro Em paz É Natal É tempo de luz Tanta coisa pra gente compartilhar Mais um ano se foi E outro vai chegar É Natal É tempo de luz É tempo de luz É tempo de luz Esse brilho que só o Natal Traz a esperança de um mundo inteiro Em paz É Natal É tempo de luz Tanta coisa pra gente compartilhar Mais um ano se foi E outro vai chegar É Natal É tempo de luz É tempo de luz Nasceu o menino Jesus Cheap de luz Cheap de luz